Oi gente, tudo bem? Bom, faz bastante tempo que eu não venho aqui e faço um vídeo pra conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras, sobre o que eu comprei, o que eu li e eu não vou mais dar desculpa porque não tem mais desculpa a dar simplesmente tem horas que eu não tô afim de fazer eu não tenho lido tantas coisas também, durante todo esse tempo aí eu li 5 livros pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo e a vida tá assim, então assim, eu já pensei em desistir do YouTube mas acho que é o único lugar onde eu posso falar de livros comentar um pouquinho sobre os meus livros, sobre os livros que eu comprei, sobre os livros que eu li eu gosto desse mundo então assim, eu vou fazer, vou continuar o canal, mas vou continuar quando tiver afim é, enfim, é isso, meu olho tá, tô com alergia então pode ser que ele fique lá cremejando e tá meio estranho aqui, enfim, vamos lá eu vou falar de dois livros que eu li recentemente tá, tem outros que eu li, tem um vídeo que eu fiz também de um outro livro que eu li mas eu acho que eu não vou postar porque foi muito confuso, então talvez eu faça um vídeo com dois, com três, com o resto das leituras ou então é ou então eu refaço o vídeo eu vou falar desse livro aqui o Abraço, da Lígia Bojunga e vou falar um pouquinho sobre o Segredo do Meu Marido da Liane Moriart eu vou começar com o Abraço da Lígia Bojunga eu só tinha lido da Lígia Bojunga o A Bolsa Amarela quando eu era adolescente, assim mais juvenil, né não adolescente, mas nova e eu nunca tinha lido mais nada da Lígia Bojunga e aí, ouvindo um podcast que eu tô viciada em podcast eu coloco no celular coloco fone e vou fazendo as coisas da casa os serviços da casa e aí eu ouvi um podcast que se eu lembrar e tal, eu deixo aqui embaixo o episódio pra vocês pra vocês ouvirem sobre o Abraço da Lígia Bojunga esse livro, ele cai num vestibular de Minas Gerais agora eu não lembro de qual faculdade e eu fiquei muito interessada em ler esse livro porque a premissa dele é sobre estupro e a Lígia Bojunga ela é uma autora que escreve pra uma literatura infantil juvenil ou juvenil só juvenil e aí eu fiquei interessada em ler o livro gostei da conversa que eles tiveram e tudo mais e eu comprei o livro pra ler e assim eu fiz N marcações o livro é fantástico ele vai falar sobre a Cristina a Cristina foi uma menina é uma menina agora no caso ela vai nos contar a história ela já adulta ela foi violentada fisicamente ela foi violentada sexualmente aos oito anos de idade e ela não sabia o que estava acontecendo depois que ela foi encontrada pela família a mãe abafou o caso não conversou sobre aquilo ela suspeitou o que aconteceu mas deixou por isso mesmo e a Cristina ela guardava isso por 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 muito tempo guardou isso por muito tempo até ficar adulta criando uma obsessão com o caso só depois de adulta é que ela foi depois de um tempo né é que ela foi perceber o que realmente tinha acontecido com ela ela foi entender o que realmente tinha acontecido com ela só que como aquilo ficou mal resolvido pra ela ficou uma obsessão em encontrar este esta pessoa novamente e além da Cristina a outra amiga dela que eu não me lembro o nome agora dela Clarice Clarice a Clarice uma amiga dela tinha também sido violentada e acabou fugindo é no livro dá a entender que ela faleceu porque o estuprador a matou mas na realidade a gente não sabe se assim os personagens não sabem o que aconteceu de verdade com a a Clarice e ela tem e aí ela vai nos contar na verdade ela vai contar não pra gente mas pra narradora do livro que parece ser a interlocutora que parece ser a própria Lígia nos contando a história então nós vamos conversando e tal e essa obsessão por encontrar novamente esse violentador né então ela cria meio que uma é um amor por esse violentador né por esse estuprador é por causa desse negócio não não resolvido e enfim ela vai falando sobre a própria a própria a própria Cecília esqueci o nome de novo da menina gente do céu Clarice da própria Clarice e existem algumas figuras aqui ela encontra a figura da morte que também tem uma relevância uma importância grande no no livro e eu gostei muito por causa da linguagem também além dessa toda essa história né diz que a Cristina ela tem que voltar a reviver tudo o que foi o que aconteceu então ela vai ter que lembrar pra poder resolver esse assunto pra dar um fim nisso né e assim a maneira com como a Lígia conta a história é uma maneira bem crua é ela fala a palavra estupro várias vezes no livro é uma coisa assim como se como sendo um livro pra infanto-juvenil é uma coisa muito direta ao ponto eu gostei muito por ser uma literatura pra né uma literatura infanto-juvenil pra adolescentes e tratar de um assunto tão importante que é a violência contra a mulher né o estupro em si aqui também vai tratar de síndrome de Estocolmo né a gente também vai ver essa paixão né que a Cristina adquire pelo pelo violentador dela porque na verdade ele ele fez tudo aquilo mas ele deixou ela viver é a gente vai ver a figura da morte né a representação da morte aqui que é física enfim é um livro fantástico muito 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 bom e eu comprei mais um livro dela que é o aula de inglês que eu pretendo ler esse mês não sei se vai dar tempo é que também é muito bom o livro é super fininho tá é dá pra você ler em um dia eu li em dois porque eu tinha que trabalhar então eu li indo voltando indo voltando mas o livro mas o livro é muito bom eu vou ver se eu encontro aqui a parte onde ela tenta justificar o que aconteceu e a própria interlocutora é começa a brigar com ela né que ela não pode tratar o estupro de uma maneira da maneira como ela está tratando que na verdade é um crime imperdoável então ela eu até postei lá no instagram e é a partezinha assim é por causa de gente feito você gente que não tem memória que perdoa fácil que esse crime continua sem o castigo que merece tá me olhando assim por quê hein por quê será que você nunca parou para pensar que o que aconteceu foi um crime crime sim crime então não é criminoso quem arromba uma casa para se apossar do que tem dentro e se é preso não é condenado não vai para a cadeia mil vezes pior é o criminoso que arromba o meu corpo meu meu a coisa mais minha que existe a minha morada verdadeira do primeiro ao último dia da minha vida o meu território o meu santuário o meu imaginário o meu ponte cada dia e ele vai e arromba não disfarça nem se insinua entra na marra só porque tem mais força não não desculpa eu me expressei mal força é inteligência força é imaginação força é saber trincar dente quando a dor é grande ele entra na marra porque tem mais músculo e por isso só por isso ele me arromba me rasga me humilha ele sabe que humilhação é a dor que mais dói e para qualquer e para qualquer ser que se preze não tem humilhação maior do que ser arrombado assim e ainda opa tinha aparecido aqui e ainda arrisca cadê e ainda arrisca na saída me deixar um filho que vou ter que arrancar uma AIDS que nunca nunca mais vou curar e você ficar aí me olhando feio me olhando feio quem está duvidando que esse arrombamento que para esse arrombamento tem o castigo o castigo tem que ser o pior você é mesmo uma infeliz eu gostei bastante desse livro eu li meio rápido essa partezinha aqui no final e me atrapalhei mas porque está acabando o armazenamento do celular mas eu recomendo muito este livro muito mesmo acho que vale super a pena eu não sei se vai dar tempo de eu falar do segredo do meu marido gente então eu acho que eu vou deixar para eu fazer um próximo vídeo e falar um pouquinho sobre o que eu achei do livro tá certo? então é isso beijo para todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau